Esse momento de pandemia não tem sido fácil para ninguém, principalmente aos artistas. Mas o governo anunciou uma bolsa de qualificação para alento a esses artistas. Vamos conversar então com o Roberto Cardoso, secretário de Cultura. Secretário, como que é essa bolsa? Como que funciona? Bom, Aulerino, na verdade é uma bolsa de qualificação, é uma parceria do governo do estado, o governo federal, da Lei Aldir Blanc, junto com a UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é uma qualificação dos artistas do estado do Paraná. Campo Morão foi contemplado com 97 vagas. Como é que as pessoas fazem para concorrer a essas vagas? Entra ou no site da UEPG, ou na Secretaria de Cultura do Estado, a Superintendência, ou então nas redes sociais da Fundação Cultural, que lá está bem descrito como é que participa, como é que faz a inscrição. São três módulos de 40 horas cada um. será pago a título de bolsa mil reais por módulo, ou seja, três mil reais. E nesse momento de pandemia, né, serve muito para esses artistas. Isso, e isso. E fica também um alerta, sabe, Aulerino, que na verdade é para o artista, para o profissional da arte, o profissional da arte que perdeu a sua renda, né, ou seja, aquele que a pandemia afetou diretamente sua atividade econômica, né, e isso será julgado, não por Campo Morão, mas sim para a Superintendência de Cultura do Estado e pela UEPG, quem tem direito a essas vagas. Lembrando, Campo Morão são 97 vagas, e não somos nós que vamos julgar isso. É a UEPG e a Superintendência do Estado que vai ver os critérios de quem tem esse direito. Vai até que dia? Começou dia 15 agora e vai até o dia 4 de outubro. Então, não percam, os profissionais da arte que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia, fica aí o convite para participar desse edital do Bolsa de Qualificação do Estado, que está aberto no site da UEPG, no site da Superintendência de Cultura do Estado, ou então nas redes sociais da Fundação Cultural, pode entrar lá, que está bem descrito como participar.